Vamos ver se o Diocufei dá uma hora pra nós. Tá osso. A condição dos caras é nunca boa. Daí mole, não olhei isso. Não, eu acho que a condição desse certo. Tá? Não, como é que não for? Certo? Não, não. Eu acho que isso tem um fato de eu deixar de jogar aqui. Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão Noite de temperatura muito agradável Com tempo limpo aqui nos arredores do estádio Já em campo a coisa promete ferver com os dois times Em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo A torcida já se esparramou pelos dois setores da arquibancada E vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado O emblemático Arco é uma das marcas deste Que é um dos mais famosos estádios do mundo O estádio de Wembley, um dos grandes templos do futebol Como vocês podem ver, já começamos por aqui Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Neste planeta, falando dos terráqueos Eu nunca vi um como esse baixinho, o Lionel Messi Talvez ele seja o satélite do planeta daquele outro brasileiro que jogou demais Acho que a defesa adversária concorda com você Ele vai dar muita dor de cabeça Ele continua com a bola apesar da marcação Desarmou o adversário e saiu com ela Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu Lançamento por entre a defesa É uma pedra de vida Ronaldo Móia, móia A metida de bola pra frente Chegou bem, recuperou a bola Tá querendo chegar perto da área Chutão pra frente Sem deixar cair Passou raspando o levanto e foi só percendo pra ela não entrar Não ia pegar, não Hector Pelheirinho A Inglaterra Acionando bastante os laterais Tanto pra jogar lá na frente no ataque Como pra bloquear o avanço do adversário Um pouquinho de tudo Interessante Talvez seja uma tentativa de abatir O assistente está apontando o impedimento Olha, o assistente levantou a bandeira O árbitro demorou a tomar a decisão Mas entendo que eles tiveram a atitude correta O gol foi regular Aqui de cima a gente ficou na dúvida Mas ele marcou A metida de bola Kim Mbappé Bela defesa do goleiro E mandou bem pro gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Saúl Fez o lançamento pra frente Hector Pelheirinho Um cara como esse passando a bola corretamente na hora precisa Fica muito mais fácil fazer um gol Gol buou Mbappé A Inglaterra saiu na frente Com a vantagem no placar Jogou a pressão pro outro lado Precisa manter o ritmo até o final Bola enfiada pelo meio da defesa Forte providencial do passe Ele estava esperto no lance, hein? Ronaldo Procurou alguém ali na frente E recebe o Neymar Impediu o ataque adversário Meteu a bola ali na ponta Olha ela lá Bem-vindo pro meio da área Olha lá, velho Ele tira a bola de qualquer maneira dali Davis Se manda pro ataque ali pela esquerda Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Tomou a bola na hora certa Recebe o Ronaldo Tentou o passe Lá vem ele de novo Recebe o Ronaldo Vem o passe Jogou Tentou de cabeça No ar Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado Ele conseguiu fazer o gol Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha Só um buraco Como fez muito bem Neymar Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado O empate tá dando a lógica Impedimento Foi pego ali em impedimento Ramos Ei, Sérgio Opa Bola fora de campo Não, deixa isso não, Davis Botou pra correr Bola enfiada entre a marcação Dominou a bola Pode cruzar Ela vem por cima Não deixou essa bola Que você vê Saúl Ai Filha da mãe Achei que essa bola ia sair E parei até escorrer O que é isso? Que noia do céu Nossa O goleiro se prepara para o tiro de neta São os últimos momentos da partida Neymar Tentou a metida de bola A pita o árbitro Fiz do primeiro campo A superação é determinante Para o resultado do primeiro jogo Se não quiser o pico jogar mais Pode chegar a vitória O jogo aqui começou bem movimentado Com o placar de 1 a 1 A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho Dos dois times nos próximos 45 minutos Começou o segundo tempo A bola está em jogo Vem o passe Deixou todo mundo para trás Imbapé Ai Seria maravilhoso Que mole Esse tipo de bola enfiada é sensacional A defesa teve sorte Porque estava mal posicionada Jogou a bola lá para frente Lançamento por entre a defesa Davis A metida de bola Messi Tentou o passe Que merda, cara Rashford Bola enfiada pelo meio da defesa Mimapé Voltou para o jogo Foi bem ali na defesa Jogou na frente Para ver o que dá De Bruyne Messi Mese Varane Bota Muito bem a defesa Agora Ele apareceu No momento exato Mano, é impressionante Eu dou um passe Enquanto o jogo Entende para outro Meu Deus Que lentidão Para dar um passe Vai Solta a bola Tentou o drible Mas foi desarmado Olha só Limar Varane Estamos aos 15 do segundo tempo Ah Metida de bola ali Para o companheiro Saúl Recebe Messi Recebeu a bola Ronaldo Só batiu para dar rebote A bateria antiaérea vai ter que funcionar Cristina é muito bom na bola parada Muito bom no jogo aéreo Vamos, Sergio Vamos Estava bem colocado Cortou a bola Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Acabou com a festa do ataque Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Saúl A solidez defensiva está nos números aqui hoje É, Milton, mas você precisa estar atento Porque você pode gerar novos problemas Se emprego de tanto assim Como quais, hein, Maurício? Ah, Milton, chute de meia distância De meia distância, de longa distância Até tiro de meta Fica tudo dentro da área Às vezes eu não vou nem ver a bola Então você atrai o adversário É sempre o perigo Vai ficar um pouquinho mais à frente A Ucrânia está sofrendo para ficar com a bola no pé, hein? Saúl Hum, Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não Ah, mentira Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol E ele chegou ali, pode tomar conta, hein? Eles estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando, legal Mas perderam mais um gol, né, Milton? Aí não Foi demais o passe Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem saber ainda menos Estão perdendo muita chance de gol Lá vem o tiro De Maria Ah, não É, que ele é um tiro A bola da defesa de qualquer jeito Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do mercado Tentativa de passe Mas houve o corte por ali Estava bem colocado Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Vai não Vai, vai De Maria De Maria Que golaço Goool Que golaço Ficou de cara pro gol Botou pra dentro com categoria Essa aí foi falta O time só precisa controlar o jogo até o fim O time só precisa Mandou a bola ali pela esquerda Lá vem ele Pela esquerda Pelo Piero Chocou E acaba arrumando Vem a batida Outra chance Ah, toma Papai Cris Vamos deixar o gol Ó, o Carcilio salvou demais O cara aí O juiz olhou para o relógio E encerra a partida A torcida aplaude muito a equipe Eles jogaram muito E conseguiram uma bela virada Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O time teve paciência Sobre administrar o resultado E conseguiu o que queria Parabéns pra eles, Milton Chegamos ao final de mais uma cobertura Ao vivo desta noite Mauro Tchau